Ai, ai, ela não dá moral Tá se achando, se achando a tal Mulher assim ninguém viu É a hora que a mamãe pediu Mamãe falou que você é mulher da casa Não sou testa de não me escutar Não tô a fim de teimar Não me basta que eu vou te pegar Vou te beijar, se me baixo, se eu te pego Mas eu não te achou, não quero saber qual é a tua Só tô virando o coração, acelerando E saindo por aí, gritando o choro e pela boa Ai, ai, ela não dá moral Tá se achando, se achando a tal Mulher assim ninguém viu É a hora que a mamãe pediu Mas ela não dá moral Tá se achando, se achando a tal Mulher assim ninguém viu É a hora que a mamãe pediu Mamãe falou que você é mulher pra casa Não sou testa de não me escutar Não tô a fim de teimar Não me basta que eu vou te pegar Vou te pegar, se me baixo, se eu te pego Mas eu não te achou, eu quero saber qual é a tua Já tô virando o coração, acelerando E saindo por aí, gritando o choro e pela boa Ela não dá moral Tá se achando, se achando a tal Mulher assim ninguém viu É a hora que a mamãe pediu Mas ela não dá moral Tá se achando, se achando a tal Ai, 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 ai Ela não dá moral Tá se achando, se achando a tal Mulher assim ninguém viu É a hora que a mamãe pediu Mas ela não dá moral Tá se achando, se achando a tal Mulher assim ninguém viu, é a hora que a mamãe pediu Mas ela não dá moral, dá-se a chance a chandadal Mulher assim ninguém viu, é a hora que a mamãe pediu Mas ela não dá moral, dá-se a chance a chandadal Mulher assim ninguém viu, é a hora que a mamãe pediu O mamãe falou